Em fogo médio, a gente vai acrescentar uma caixinha de leite condensado. Agora a gente vai acrescentar meia caixinha de creme de leite. Agora a gente vai acrescentar duas barras de chocolate ao leite. Depois que chegou no ponto de brigadeiro, que é esse que a gente consegue fazer um caminho aqui no fundo da panela, a gente vai colocar a bolacha de maisena. A gente vai pegar 200 gramas de bolacha de maisena e vamos quebrar em pedaços aqui dentro do chocolate. Não tão pequenininho, mas também não tão grande. Agora em um papel alumínio, a gente vai colocar aqui. Não colocar tudo, porque tem muito, mas a gente já vai colocando no formato de um salame. Agora é freezer por 4 horas. Tchau, tchau.